A arquitetura tem praticamente duas dimensões. Ela envolve o âmbito coletivo e o âmbito individual. Ela pode englobar desde a cidade, o que é bom para a população em geral, para a sociedade, que é o que? É melhorar o trânsito, poluição, conforto ambiental. E no individual, é a gente pensar na nossa casa, no conforto da nossa casa, no conforto da sua empresa, numa boa logística da sua empresa. Para você que está buscando ser um arquiteto, você tem que não só gostar de projetar, saber projetar, mas tem uma série de habilidades. Das principais é saber liderar, é o espírito de liderança, saber ser organizada, que tenha proatividade. E principalmente quando o escritório é maior, que tem mais pessoas na equipe, esse trabalho em equipe é muito importante. Porque às vezes é um projeto onde várias pessoas estão atuando nesse mesmo projeto. Então é muito importante essa sintonia, essa harmonia. Porque isso daí vai refletir na obra. Reflete com o seu cliente. Reflete no resultado final. Hoje, a minha área de atuação é mais na área de interiores. E o que envolve essa área de interiores? É a gente estar pertinho do cliente. Eu vou primeiro conhecer a vida dele, conhecer o cotidiano dele. Eu vou saber, por exemplo, a realidade financeira, e a realidade do que ele gosta, do que ele quer, e fazer a proposta. Aprovada essa proposta, aí a gente já começa a rotina aqui do escritório. Depois tem a parte toda técnica e vem o acompanhamento à obra. E no acompanhamento à obra, aí você já vai lidar com vários tipos de profissionais, além do seu cliente. Pedreiro, eletricista, o bombeiro. Tudo que eles estão executando tem que estar no projeto. Além disso, vem a pressão de prazo. E se você perceber que é isso que você quer, vai fundo. É muito bom porque o mercado é muito amplo. É um mercado que tem várias possibilidades. E está muito carente de bons profissionais.